O Brasil foi agora recentemente em pesquisa realizada internacionalmente pela GEM, que é Global Entrepreneurship Monitor, realizada no Brasil pelo SEBRAE, um trabalho desenvolvido pela London Business School e a Babson College, que são duas universidades, uma britânica e outra americana, que mede o empreendedorismo em todo o mundo, como o país mais empreendedor do mundo. Olha que boa notícia para o nosso país, de cada 10 brasileiros, 3 na faixa etária de 18 a 64 anos, tem ou já tiveram um negócio próprio, ou estão envolvidos em negócios próprios. Então o Brasil está no primeiro lugar do mundo como o país mais empreendedor, seguido pelos Estados Unidos, pelo Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Brasil em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, Reino Unido em terceiro, Japão em quarto e a França em quinto. Então essa é uma notícia muito boa para nós brasileiros. Ou seja, nós somos hoje o país mais empreendedor do mundo. Se por um lado essa notícia é muito boa, por outro lado o próprio Sebrae tem uma estatística muito ruim, onde diz o seguinte, que o brasileiro realmente abre muita empresa, mas ao mesmo tempo, a grande maioria dos empresários falham. Poucas são as empresas que passam dos 5 anos de existência. Então o brasileiro é um povo empreendedor, é um povo trabalhador. O que está faltando então para que as empresas consigam se manter mais tempo no mercado? Bem, são vários fatores. O primeiro deles é planejamento. Muitas vezes o empresário não faz o devido planejamento antes de entrar em um determinado negócio. Para isso existe uma ferramenta chamada plano de negócio. O empresário deve fazer um planejamento detalhado do quanto ele vai investir, quais são os produtos e serviços que ele vai ofertar no mercado, quais são os seus custos, como ele vai formar o preço e uma série de outros itens que ele precisa prestar atenção para conseguir desenvolver a sua atividade de forma profícua e lucrativa. Não contribuindo assim com as estatísticas que são muito ruins. Como eu disse, se por um lado nós somos o país mais empreendedor do mundo, por outro lado a taxa de insucesso da abertura de empresa no país é muito alta. Então o que é que precisa? Precisa de gestão, precisa de planejamento, precisa de organização e precisa acima de tudo conhecimento aplicado para que os negócios possam não só serem montados novos negócios no Brasil, mas que esses negócios sejam montados e que eles prosperem e contribuam para o desenvolvimento econômico e social do nosso país e por que dizer, da nossa região e também da nossa linda cidade de Linhares. É com você, Cláudio.